Pessoal, vamos falar sobre o caso da estudante austríaca Marlene Eganhorn, que decidiu recusar herança da avó dela no valor de não sei quantos bilhões de reais. Vamos entender esse assunto todo, ela teria uma grana a receber e vai rejeitar esse troço. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Grilo Viajante, Mark Zancarp 2.0 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente vai analisar esse tema. Ele é interessante, é engraçadinho, mas tem três pontos que a gente vai analisar nessa coisa toda. O primeiro ponto é, como é que é esse negócio de aceitar a herança? A pessoa pode aceitar, pode recusar a herança. Para onde é que vai o dinheiro se ela recusar essa herança? O dinheiro não deixa de existir. O dinheiro está ali, ele vai para algum lugar. Vamos entender o que é esse processo de aceitação de herança. Depois, a gente vai ver o que seria isso na ética libertária. E no libertarianismo também tem isso, você também pode rejeitar a herança. E, finalmente, vamos falar o ponto que é. Por que, afinal, que ela está recusando essa herança? Bom, então, para início de conversa, vamos contar a história aqui. Ela se chama Marlène Egelhorn, tem 30 anos, é estudante de literatura em Viena e é descendente dos fundadores da BASF. Acho que a BASF, se não é a maior indústria química no mundo, é uma das maiores. É um conglomerado alemão enorme na área de química, tem várias unidades aqui no Brasil. É muito dinheiro mesmo, né? Mas parece que a família dela, que são descendentes do fundador da empresa, não atuam mais na empresa. Todo mundo já foi vendido a empresa, eles receberam uma fortuna enorme, dinheiro que não acaba mais. E aí tem vivido disso, faz literatura, não sei o que lá, astronomia, moda, e fica aí sem fazer nada. É uma beleza, essa vida de rico deve ser muito boa mesmo. Mas enfim, e o que acontece? No entanto, quem tem a maior parte da grana é a Traud Engelhorn Vecchiato, que é a avó dela, que é quem tem a maior parte do dinheiro. E ela estava preparando a questão da herança dela, a avó dela já tem uma certa idade, se não me engano, 95 anos, 95 anos já está realmente com uma idade avançada, ela estava preparando toda a parte de herança dela. E daí, uma parte da herança ficaria com essa neta dela, que é a Marlene Engelhorn, lá na Áustria. E a Marlene falou que recusou 90% da herança. Ela receberia 21 bilhões ou 22 bilhões de reais, que é 4,2 bilhões de euros, ela vai pegar só 10% disso, vai pegar só 2 bilhões de reais. Mas, vamos combinar, meio que é um bom dinheiro, 2 bilhões de reais já dá para fazer um churrasco. Enfim, então, essa é a história, ela decidiu recusar a herança. E daí vem a grande questão, isso pode? Sim, isso pode. Herança você aceita ou recusa. Você pode recusar a herança em qualquer situação, pelos mais variados motivos. Em algumas situações, você faz isso para simplificar a coisa. Se tiver que fazer herança, tiver que dividir entre todas as pessoas, dá uma dor de cabeça danada. Às vezes acontece que a pessoa, a família é muito pobre, o cara deixa pouca coisa, a pessoa deixa pouca coisa. É melhor o pessoal desistir da herança para não ter a dor de cabeça de contratar advogado, fazer inventário. A quantidade de vezes que o pessoal desiste da herança só por conta disso, não está no gibi. Porque realmente, dá uma dor de cabeça danada esse negócio. E às vezes a pessoa falece e deixa um negocinho de nada, um carro, um negócio assim que não vai... A dor de cabeça que você vai ter para resolver aquilo juridicamente não compensa. Você abre mão da herança. E outra possibilidade é quando você tem a herança vinculada a algum custo que você não quer receber. Então, por exemplo, quando eu expliquei no meu vídeo sobre por que condomínio não é roubo, isso é uma coisa que muita gente fala, nós libertários entendemos que imposto é roubo. Mas então, e condomínio não é roubo? O condomínio não seria um mini-estado que funciona no seu prédio, coisa e tal? E eu já expliquei essa questão. A questão toda é porque aí você tem um contrato, você assina um contrato quando você faz um condomínio. E uma das coisas que o pessoal coloca é, ah, mas eu não assinei contrato nenhum, foi o meu pai que assinou o contrato quando ele veio morar naquele prédio e eu herdei o apartamento dele, então eu não assinei o contrato, então eu não preciso pagar condomínio. Não, você precisa. Por quê? Porque o seu apartamento tem um ônus. A propriedade dele inclui um ônus que é o ônus do condomínio que foi do contrato assinado pelo seu pai. Então você tem a opção de recusar isso daí se tiver um ônus nisso daí. Vamos supor, você está para receber uma empresa, mas você sabe que a empresa tem um passivo trabalhista enorme. A empresa está quase quebrando, tem um passivo trabalhista enorme, é melhor você recusar essa herança. Você fala, não, não quero não, vou recusar. Porque você sabe que esse troço vai explodir. Se você for o dono, você pode acabar sendo responsabilizado, pagar as dívidas da empresa. Então é sempre possível recusar herança e em algumas vezes é situação que realmente é positiva você recusar herança. Tem várias situações em que isso é positivo. Muitas vezes também o que acontece, quer ver uma simplificação, quando você tem família de gente mais simples, que tem pouca coisa, tem só um apartamentozinho, só um carrozinho, uma coisa pouca, é todo mundo recusar herança em nome de uma pessoa para evitar divisão e depois essa pessoa compensa de alguma forma o resto do pessoal. É muito mais simples do que fazer inventário, do que fazer essa coisa toda. Você gasta muito menos dinheiro. É lógico, requer que as pessoas estejam todas de acordo, senão não dá para fazer isso. Mas enfim, tem uma série de situações que você pode aceitar herança ou recusar herança e isso é mais ou menos comum no direito do mundo todo. E para onde é que vai a herança que é recusada? Então aí vai depender do caso. Em momento algum eles dizem aqui se tem outros co-herdeiros. Se ela é a única herdeira desse dinheiro da avó dela ou se existem outros co-herdeiros que participam também e ela está recebendo uma parte desse dinheiro. É a avó dela, pode ser que ela tenha mais de uma neta nessa história toda, um neto, enfim, não dá para saber como é a estrutura familiar. Ninguém fala nada aqui na reportagem. Vamos supor as duas situações. Primeiro, que tem outros herdeiros. Se ela recusar o que acontece, a outra parte é dividida pelos outros herdeiros. Então ela recusou aquilo ali, a parte vai para os outros. Eles podem recusar também? Podem. E se sobrar uma parte sem ninguém querer aquela herança? Aí vai para o governo. É o padrão aqui no Brasil também e certamente a mesma coisa por lá também. Agora, se ela é a única herdeira e recusar uma parte, o que acontece? Vai para o governo novamente. Aqui no Brasil vai para o governo municipal. O município onde tal bem acaba recebendo aquele bem do herdeiro, se não tiver herdeiro. Ou se o herdeiro recusasse todos os herdeiros recusarem aquele bem. Enfim, essa é a situação que acontece normalmente com recusa de herança. Agora, é importante notar que se você ler a história aqui, a senhora de idade aqui, que é quem atualmente tem o dinheiro, ela ainda está viva. Então esse dinheiro não é garantia que ela vai receber isso, não. Essa mulher pode se casar. 95 anos estão na flor da idade. Se quiser casar comigo, estamos aí. Vamos lá. Então, pode acontecer um monte de coisa ainda entre agora e mais até a morte dela, que essa herança pode diminuir, não é garantia que ela vai receber essa grana toda. Ela pode deixar testamento em testamento para outras pessoas, ela pode fazer isso. É muito comum o pessoal de mais idade deixar em testamento para cuidador, para a pessoa que a cuida dela no final da vida, esse tipo de coisa. Não sei como é o caso aqui. É muito dinheiro. Veja, 2 bilhões, ela recusou 20 bilhões, mas ela vai ficar com 2 bilhões. 2 bilhões, meu amigo, você está com a vida feita. Você fica torrando dinheiro todo dia, você não consegue gastar disso em uma vida. Enfim, então o que acontece aqui é isso. Pode recusar, ela diz que vai recusar, mas é aquele negócio. Por enquanto, o que a gente tem aqui é a relação pública. Ela falando que vai recusar porque ela faz parte de uma organização, milionários pelo, sei lá o quê, pela humanidade, alguma coisa assim. Ou seja, é um absurdo esse tipo de coisa. Ela deixar o dinheiro desse jeito porque ela está abrindo mão. Ela podia doar esse dinheiro, mas ela é contra a doação. Ela fala que não, que o Estado tem que fazer as coisas. Como se o Estado fosse uma coisa boa. Esse que é o grande problema desse pessoal. Esse pessoal encara o Estado como uma coisa positiva. Ele pode ser positivo para os ricos. Para os ricos ele é até uma coisa positiva. Para os pobres, não. Para os pobres é uma coisa terrível. Então, essa mulher está deixando o dinheiro dela para o Estado. O Estado vai acabar oprimindo ainda mais os pobres naquele país. Vai piorar a situação dos pobres ali. É muito triste esse tipo de falta de entendimento que muita gente tem que encarar o Estado como uma coisa positiva. Não é. O Estado é um bandido. É um bandido estacionário. É alguém que rouba a sociedade. Se você der mais dinheiro para o Estado, o Estado vai estar roubando mais gente. Vai ter mais força para roubar. Então, é um absurdo isso. Bom, na ética libertária, como é que funciona? Também existe recusa de contrato na ética libertária. Você pode não aceitar a herança. O que é a herança? É um contrato em que o parente seu deixa para você um determinado bem. Se você não aceitar isso daí, você não aceitou a sua parte do contrato. Então, pronto. Não tem problema nenhum. E para quem que fica a coisa? Se sobrar no final, na ética libertária, ninguém aceitou aquela herança. O que é feito daquilo vira coisa abandonada. A coisa abandonada é do primeiro que pegar. Propriedade privada na ética libertária é uso, delimitação e defesa. Se você não usa, não delimita e não defende uma área, ela virou abandonada. Quem pegar primeiro é dele. Então, é isso que acontece na visão da ética libertária, caso a pessoa não aceite a herança. Pois bem. E aí, falta analisar uma última coisa. Por que ela fez isso? Ela diz que foi porque, não, ela é milionários pela humanidade. Vai se ferrar, né? Vai ficar com 2 bilhões de dólares. Qual é o justificativo para ficar com 2 bilhões de dólares, então? Por 2 bilhões de dólares, dá para fazer uma festa, cara. Dá para fazer um churrasquinho legal o resto da vida, se ela quiser. Enfim, o problema é esse, cara. O problema é, ela já é multimilionária. Ela já tem dinheiro para caramba. É o tipo de pessoa, e existem muitas dessas no mundo, que sente aquele complexo por ser rica. Ela tem esse complexo. Isso acontece, realmente. Tem muitos socialistas aqui no Brasil que têm o mesmo complexo, que não percebem, sabem que são privilegiados e coisa e tal, e aí viram socialistas. Isso é pior ainda. Por quê? Como eu falei, eles acham que o certo é o Estado ter dinheiro. Só que isso é o errado. O Estado oprime as pessoas. Então, o problema dela é esse. Deixa ela pobre um pouquinho para você ver se... Imagina se fosse pobre e se ia recusar. Eu não recusava nenhum tostão. É que ele até o último centavo desse dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.